Jovem promessa do Coritiba, Biel Fonseca terá no Paissandu a chance de mostrar seu valor. Jogador de 21 de anos chega ao Paissandu por meio de empréstimo para ganhar rodagem no Campeonato Paraense Brasileiro da Série B. Um dos novos contratados do Paissandu é o Meia Biel Fonseca, que atuou pelo Novo Horizontino durante a temporada de 2023. O atleta chega ao Clube Bicolor por meio de empréstimo junto ao Coritiba. No Coritiba, Biel ficou pouco mais de uma década, onde passou por todas as categorias de base até ser integrado na equipe profissional, em 2020. Na temporada de 2023, foi pouco aproveitado pelo técnico Antônio Oliveira e atuou em apenas uma partida do Campeonato Paranaense, com seis minutos em campo. O Biel é daqueles jogadores que se caracterizam muito mais pela expectativa que se gerou até agora do que pela realidade. Claro, é um jogador de apenas 21 anos, o que está acontecendo na carreira dele não é algo em comum. O Biel sempre foi a referência dos times de base, sendo o Camisa 10, o craque do time, mas nunca conseguiu ter minutos importantes no Coritiba, conta Guilherme de Paula, comentarista do Globo Esporte Paraná. Essa é a segunda vez que Biel está sendo emprestado pelo Coritiba. Para Guilherme, o negócio serve para que o Meia se mantenha ativo. O empréstimo de agora tem o mesmo conceito deste ano para o Novo Horizontino, ter minutos, jogar em um clube que proporcione para ele mais espaço, mesmo que seja para um concorrente na Série B. Isso mesmo dá um pouco mais do tom de como o Coritiba não enxerga ele com um jogador pronto. É uma ótima oportunidade para ele, o Paysandu terá que ter um pouco de paciência, porque ainda não é um jogador que tenha se tornado uma realidade na equipe principal. Esse empréstimo pode ajudar a potencializar esse momento dele, conclui Guilherme de Paula. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.